Boi, 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 boi da caravela Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da caravela Pega este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Pega este menino que não quer dormir